Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, vinde meu auxílio. Senhor, apressai-vos em me socorrer. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Virgem Puríssima, concebida sem pecado e desde aquele primeiro instante toda bela e sem mancha Gloriosa Maria, cheia de graça Mãe de meu Deus, Rainha dos Anjos e dos Homens Eu vos saldo humildemente como Mãe do meu Salvador que com aquela estima, respeito e submissão com que vos tratava me ensinou quais sejam as honras e a veneração que eu devo prestar-vos dignai-vos, eu vou-lo rogo de receber as que nesta novena vos consagro Vós sois o seguro asilo dos pecadores penitentes E assim tenho razão para recorrer a vós Sois Mãe de Misericórdia E por este título não podeis deixar de internecer-vos à vista das minhas misérias Sois, depois de Jesus Cristo, toda a minha esperança E por esta razão não podereis deixar de reconhecer a terna confiança que tenho em vós Fazei-me digno de chamar-me vosso filho para que possa confiadamente dizer-vos Mostrai que sois nossa Mãe Primeiro dia Eis-me aqui aos vossos santíssimos pés Ó Virgem Imaculada Convosco me alegro sumamente porque desde a eternidade foste eleita Mãe do Verbo Eterno e preservada da culpa original Eu bendigo e dou graça à Santíssima Trindade que vos enriqueceu com este privilégio em vossa conceição E humildemente vos suplicamos me alcanceis a graça de vencer os tristes efeitos que em mim produziu o pecado Ah Senhor, fazei que eu os vença e jamais deixe de amar a meu Deus Senhora Aparecida Milagrosa Padroeira Sede nosso guia nesta mortal carreira Ó Virgem Aparecida Sacrário do Redentor Dai à alma desfalecida vosso poder e valor Ó Virgem Aparecida Fiel e seguro norte Alcançai-nos a graça na vida Favorecei-nos na morte Pai nosso que estáis no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor e convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glórias ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil Rogai por nós